É pra tocar no paredão Tudo isso a galera fica em frente ao paredão Com um copo na mão, na maior condição Novinha vai e vem Novinha vai e vem Novinha vai e vem Novinha vai e vem É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Com um copo na mão, na maior condição Tudo isso a galera fica em frente ao paredão Com um copo na mão, na maior condição Novinha vai e vem 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 É pra sentir no peito, menino É pra tocar no paredão Tu páredão É pra tocar no paredão